Tinha duas questões. A primeira é se os céus estão a ficar mais escuros e se nós temos uma política monetária que já está a trabalhar em máximos e se temos fraquíssimos instrumentos de política orçamental coordenada à escala europeia, se considera que é sensato continuar a insistir no esforço para ultrapassar a segmentação nacional do sistema financeiro à escala europeia, o que significa falar de concentração financeira transnacional dos bancos europeus, de conseguir ter grandes bancos pan-europeus, quando um dos diagnósticos mais consensuais que saiu da última crise financeira é que o tamanho importa e que os bancos e os grandes bancos são muito sólidos até ao dia em que deixam de o ser. A segunda questão tem a ver com os desequilíbrios na União Bancária e não falo apenas no atraso no sistema de garantia de depósitos que faz basicamente da União Bancária um banco com duas pernas, com todos os problemas de estabilidade que daí decorrem, mas também do facto de haver decisões que são transferidas para as autoridades nacionais apenas no papel e que depois são tomadas transferidas num contexto de permanentes interferências, quer do BCE, quer da DG Comp, nunca se chega a perceber muito bem quem é que conduz esses processos, interferências essas que depois variam de forma dramática conforme o músculo político e económico dos Estados-membros que estão envolvidos. E essas interferências acabam por redundar em decisões que depois são inteiramente suportadas no plano financeiro pelos contribuintes dos Estados-membros implicados. E a questão que eu gostaria de colocar é se considera que a solução para este problema de desencontro entre controle e responsabilidade se resolve com mais centralização, como parece ser o caminho indicado neste documento, ou se pelo contrário se resolve com o princípio de que quem paga decide e quem decide paga.